Na cidade de Mantena, 27 papelotes de pasta base de cocaína e uma bucha de maconha foram apreendidos pela polícia militar. Durante um patrulhamento no bairro Vila Nova, os militares viram um adolescente em atitude suspeita. Foi realizada então a abordagem, sendo encontrada a bucha de maconha com o suspeito. Ele confessou para os militares que teria outra quantidade de entorpecentes na casa dele. Na residência, o restante do material foi apreendido. O adolescente foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares.